O Luverdense marcou o primeiro gol ainda na etapa inicial. Na cobrança de escanteio, Valdir Papel subiu mais do que a zaga e mandou para a rede. No segundo tempo, saiu o segundo gol, também de bola parada. Adriano cobrou falta com categoria e fez 2 a 0 para o time de Lucas do Rio Verde.